Olá, meus queridos alunos virtuais, tudo bem com vocês? Saudade dos meus alunos presenciais também, né? Mas nesse período que nós estamos em casa, vamos aproveitar para praticar a redação, certo? Então, vamos aproveitar que saíram as notas, né, de quem fez como treineiro o espelho das redações para a gente treinar as habilidades, né, no modelo Enem. No vídeo de hoje, é o primeiro de uma série, né, nós vamos abordar o começando do zero mesmo, tá? A estrutura do texto, o que é que você deve fazer, o que você não deve fazer, e ao longo dos vídeos nós vamos trabalhar cada competência e observar os textos de modelo, né, de pessoas que tiraram nota mil, pessoas que tiraram outras notas, o que elas podem melhorar, e assim espero contribuir para subir a nota de vocês na redação do Enem, certo? Então, vamos lá escrever redação sem receio. Então, pessoal, partindo das informações do próprio manual de redação que o INEP disponibiliza, nós observamos que o tipo de texto que você deve escrever é um texto em prosa, do tipo dissertativo argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Então, é um texto que se aproxima muito do artigo de opinião, daquele artigo que a gente encontra em jornais, em blogs, revistas, hoje em dia no WhatsApp também, de uma certa forma, não é? É um texto em prosa, então, não é inverso, não é? É linhas mesmo, corridas, do tipo dissertativo argumentativo. Então, você tem que conhecer muito bem esse tipo textual, que é o que nós vamos abordar hoje, principalmente, né? É um texto em que você vai expor ideias sobre determinado tema, e esse tema vai ser um tema relevante socialmente, né? Cientificamente, na área da cultura ou na área da política, um tema da atualidade, resumindo, né? que esteja em discussão pela sociedade. E qual a estrutura desse tipo de texto? Essa imagem é do próprio manual do INEP, e ela mostra que deve ter, a partir de um tema, uma tese, argumentos e uma proposta de intervenção. Bem simples, né? A estrutura básica. Então, de um tema da atualidade, você vai retirar, extrair a sua tese e vai selecionar argumentos do seu repertório, até chegar a uma proposta de solução para esse problema, né? O que que poderia ser feito para amenizar o problema, para melhorar uma situação, dependendo do tema que for colocado. Então, por exemplo, nós temos aqui uma redação nota mil, que foi extraída desse mesmo manual, que no ano de 2018, né? Nós tivemos como tema, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Agora é o momento que você dá a pausa no vídeo, cinco minutinhos aí para você ler o texto com calma. Agora que você já leu, veja que nós destacamos aí a tese, os argumentos e a proposta de intervenção, né? Que o manual pediu para nós, ali na imagem. No primeiro parágrafo, nós vemos que o autor começa com uma afirmação geral e depois ele vai inserindo as problemáticas que estão incluídas nessa afirmação, né? Ele diz, o advento da internet possibilitou um avanço das formas de comunicação e permitiu um maior acesso à informação. Agora vem uma ideia contrária. Então, ele coloca, no entanto, a venda de dados particulares de usuários se mostra um grande problema. Inseriu a problemática. Apesar dos esforços para coibir essa prática, o combate à manipulação de usuários por meio de controle de dados representa um enorme desafio. Veja que aí ele praticamente transcreveu o tema, né? Pode-se dizer, então, que a negligência por parte do governo e a forte mentalidade individualista dos empresários são os principais responsáveis pelo quadro. Então, nessa frase destacada, o autor inseriu a ideia que ele vai defender durante seu texto, tá? Então, tem duas questões aí que ele vai abordar cada uma em um parágrafo. A primeira é a negligência por parte do governo e a segunda é a forte mentalidade individualista dos empresários. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, ele coloca, em primeiro lugar, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater a venda de dados pessoais, etc, etc. Então, a pessoa insere a argumentação, né? A primeira é a dar início pela partícula em primeiro lugar e deve-se ressaltar. A expressão, a ausência de medidas governamentais é a mesma coisa praticamente de negligência por parte do governo, entendem? É apenas uma paráfrase. É a habilidade que você vai desenvolver ao longo do seu texto. Você fala uma coisa, mas você não repete essa coisa com as mesmas palavras. Você vai ter que ir explicando com outras palavras e comprovando com ideias, né? Então, aqui o Matheus inseriu o pensador Thomas Hobbes para falar da função do Estado, né? De garantir o bem-estar da população, mas que isso não ocorre no Brasil. E aí que devido a essa ausência do Estado, as empresas se sentem livres para invadir a privacidade, né? E vender informações pessoais. Então, aqui ele explica, né? Com palavras claras, né? E com um argumento de autoridade, a ideia que ele quer colocar. Dessa forma, a opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Então, veja que ele não simplesmente traz citações soltas, né? Pensadores aleatórios. Ele está comprovando a ideia. Dessa forma, é quase uma conclusão dentro do parágrafo. A opinião dos consumidores é influenciada e o direito à liberdade de escolha é ameaçado. Outro sim, a busca pelo ganho pessoal acima de tudo também pode ser apontado como responsável pelo problema. De acordo com o pensamento marxista, priorizar o bem pessoal em detrimento do coletivo gera inúmeras dificuldades para a sociedade. Veja que aqui ele está explicando o segundo ponto que ele colocou lá na introdução, que é a forte mentalidade individualista. Utilizou a conjunção Outro sim, para introduzir o segundo argumento. Ao vender dados particulares e manipular o comportamento de usuários, empresas invadem a privacidade dos indivíduos e ferem importantes direitos da população em nome de interesses individuais. Desse modo, a união da sociedade é essencial para garantir o bem-estar coletivo e combater o controle de dados e a manipulação do comportamento no meio digital. Veja que aqui também você percebe que o parágrafo tem começo, meio e fim. Ele começa com uma expressão, uma conjunção de articulação e vai comprovando essa ideia e depois conclui também utilizando uma conjunção desse modo e resumindo a união da sociedade é essencial, etc. Então, ele conclui a partir da expressão Infere-se, portanto, que assegurar a privacidade e a liberdade de escolha na internet é um grande desafio no Brasil. Sendo assim, aí ele já começa a entrar na proposta de intervenção, né? Ele vai dizer quem, deve fazer o que e como. O governo federal, como instância máxima de administração executiva, deve atuar em favor da população através da criação de leis que proíbam a venda de dados dos usuários a fim de que empresas que utilizam essa prática sejam punidas e a privacidade dos usuários seja assegurada. Além disso, a sociedade, como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais, deve atuar em conjunto e combater a manipulação e o controle de informações por meio de boicotes e campanhas de mobilização para que os empresários sintam-se pressionados pela população e sejam obrigados a abandonar a prática. Afinal, conforme afirmou Rousseau, a vontade geral deve emanar de todos para ser aplicada a todos. Então, aqui ele coloca quem deve fazer o governo federal e a sociedade. e para não ser muito vago dizendo a sociedade, ele define esse termo como conjunto de indivíduos que compartilham valores culturais e sociais. Achei interessante isso. E para dizer como deve fazer, ele utiliza as expressões através da criação de leis, etc. e também por meio de. Então, são as duas principais expressões que a gente utiliza para dizer como alguém vai fazer algo num texto desse. É através e por meio de. Dando preferência à segunda expressão. O finalzinho quase que era dispensável nesse texto, mas ele quis acrescentar esse embasamento teórico para reforçar a opinião dele. E assim alcançou a nota mil com um texto simples, sem palavras difíceis, simplesmente um texto bem amarrado. Então, a estrutura do texto dissertativo não tem um modelo pronto. Veja que no texto que nós analisamos tem um parágrafo de duas linhas no final. Então, não tem essa questão de número de linhas exato. Tem apenas uma média de acordo com a ideia que a gente quer passar. Se é uma ideia mais longa, a gente vai escrever mais. Se é uma ideia mais curta, a gente vai escrever menos. Além do equilíbrio visual também que a gente espera obter. Então, não existe uma forma de dissertação perfeita. Ao contrário, aquelas estruturas que vocês encontram na internet e em muitos vídeos no YouTube, por mais que a pessoa alcance a nota desejada, mas com certeza nas outras esferas da vida em que ela vai precisar escrever, que são muitas, vai ser perceptível a falta de habilidade que essa pessoa tem com a escrita. Porque quem lê o texto percebe que ele está artificial, que ele está preso ali numa estrutura, certo? Então, pode até ajudar você a destravar no início esses modelos prontos, mas você não deve se agarrar a isso como uma muleta, muito menos como uma regra. A estrutura que você deve ter em mente é apenas introdução, desenvolvimento e conclusão. Que aí no manual ele chamou de tese, argumentos e proposta de intervenção. Você começa introduzindo, criando um contexto para você poder chegar e dizer a sua opinião. E para isso, existem inúmeras formas, que nós também vamos trabalhar em detalhe, como alusão histórica, citação. Depois, você expõe fatos e interpretações que confirmem essa ideia, desenvolver. E por fim, você dá sugestões de como resolver o problema que foi levantado. na introdução, então, você não deve se estender muito, porque não é o momento de explicar as coisas ainda. Introduzir, apresentar, mostrar, para depois explicar. Então, você deve escrever seis linhas ali no máximo. O desenvolvimento é a única parte que vai conter mais de um parágrafo, geralmente. Dois ou três está de bom tamanho. Os parágrafos devem ter início, meio e fim com cerca de oito linhas. E a conclusão é a parte que mais chama atenção na redação do Enem, porque ela tem que ser um parágrafo grande e detalhado. Tem que ficar explícito o que vai ser feito e quem, que instância, né? E isso tudo é para que se evite finalizar o texto com frases vagas, né? Ah, a sociedade tem que se conscientizar, blá, 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 aquela coisa que a gente está acostumado a ver e que já não é o que se espera de um aluno que quer entrar na universidade. O que se espera é que ele demonstre ter essas cinco competências que ele deveria ter desenvolvido ao longo da sua formação, né? Até o momento. Domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, compreensão da proposta de redação e do tipo textual, mais a aplicação de conceitos de várias áreas, seleção e organização de informações, fatos, argumentos na defesa da tese, conhecimento de mecanismos linguísticos de argumentação, que são aquelas conjunções, aquelas expressões para passar de um parágrafo para o outro e para se referir a ideias anteriores ou posteriores, e elaboração de propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Então, são as cinco estrelas que o seu texto tem que alcançar. Então, agora um bônus para finalizar. Depois que vocês tiverem escrito as redações de vocês, vocês cantem mentalmente aqui essa musiquinha para ver se vocês fizeram tudo que o Enem está pedindo, tá? Conferir se está tudo ok. É hoje que você tira nota mil na redação. É hoje que você tira nota mil na redação. Línguagem ok, proposta ok, seleção ok, coesão tá ok. Joga intervenção para o desespero do Enem. Joga intervenção para o desespero do Enem. Se o corretor pegar, vai se comover. Uma coisa dessas nunca mais ele vai ler. Uma coisa dessas nunca mais ele vai ler. Ah! 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 Obrigado.